Vamos lá, queridos, pra você que é capricórniano, mais uma leitura na tua energia. Pra você que não me conhece, eu sou a Nila Souza e esse é o canal Luiz. A mensagem tá na energia de Capricórnio, elemento terra. Se você que não é Capricórnio, ascendente solar lunar, eu tenho certeza que essa leitura vai te ajudar de alguma maneira. Se você tem desejo de fazer uma leitura particular na tua energia, receber um direcionamento, na capa aí na descrição do vídeo, você encontra aí o meu contato. Daremos início assim a nossa mensagem a partir de agora pra Capricórnio. Queridos, sobre a leitura particular, nesse número você fala diretamente com a minha filha. Eu quero que você entenda uma coisa, você marcou o horário com ela. Pagou pelo horário, pode ter certeza que eu estarei no horário fazendo a leitura de vocês. Ok? E a gente dá início assim a nossa mensagem a partir desse momento. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Tá bem? Vamos lá. Aqui diz que essa semana, dentro das próximas horas, você vai receber Capricórnio uma boa notícia. Fala também sobre você tomar cuidado com documentos que serão assinados hoje e alguém vai te bloquear sem motivo aparente que Capricórnio. Pode ter certeza disso. Daremos início assim a nossa mensagem a partir desse momento. Você vai conseguir sair de um relacionamento abusivo, onde durante muito tempo tu buscou forças pra reagir a essa situação, mas tu não conseguiu. Setor financeiro, alguém vai te fazer uma proposta de sociedade e essa pessoa vai ser bastante sincero nessa proposta. Eu acredito que essa proposta vai trazer mudanças. Embora, no momento que essa pessoa te fazer essa proposta, você vai sentir um pouco de dúvida. Mas eu acredito que você vai estar aceitando essa proposta. Setor amoroso, vocês estarão em busca de um novo amor. No financeiro, vocês estarão bastante cansados de tentar organizar as coisas. Capricórnio organiza de um lado, bagunça de outro. Organiza de um lado, bagunça do outro e assim vai. Fala também, Capricórnio, que essa semana vocês estarão com um pouco de dificuldade de confiar na pessoa amada. Você vai ter a sensação de que a pessoa amada está te escondendo algo. E isso pode gerar um certo conflito entre você e a pessoa amada. Ok? Aqui diz que vocês estarão virando as costas pra uma mulher pra ter paz. E ao saber que você... Ao saber que você não é obrigada, eu sinto que você meio que vai exercer ali do poder de querer ou não querer. Você, ao se livrar ou não conviver com aquela mulher, você vai se sentir leve, vai se sentir feliz. No amoroso, vocês estarão tendo um pouco de dificuldade de manter o equilíbrio. E aqui diz que Capricórnio pode vir meter o pé pelas mãos, em fazer acusações, em ter algum tipo de desconfiança. No amoroso, vocês estarão também perdendo a confiança e perdendo a paciência em relação a algum tipo de situação. O passado volta a te procurar, pode ter certeza disso. Aqui diz também que dentro dos próximos dias, vocês estarão recebendo uma nova proposta no setor de trabalho. No financeiro, vocês estarão com dificuldade de manter o equilíbrio, de manter as finanças, de manter as coisas em ordem. Fala também, Capricórnio, sobre a necessidade de pensar positivo. Às vezes, Capricórnio, acaba pensando de maneira negativa, acaba pensando de uma forma negativa e isso atrapalha a tua vida. Pode ter certeza que alguém vai te deixar confuso em relação a algum tipo de religião, alguma coisa assim. Vitória sobre as dificuldades. Para quem está tentando comprar, vender imóveis, o momento é favorável. Vai aparecer também, Capricórnio, uma nova oportunidade de trabalho em outra cidade. Nesse período, vocês se sentirão bastante cansados, haverá gastos inesperados com automóveis. Para quem vai decidir vender automóvel, você vai sentir um pouco de dificuldade. Grande conquista no setor financeiro, você também vai voltar atrás da tua palavra. Eu sinto que alguma coisa que você prometeu ou que você... Eu acredito que você tenha prometido, você não vai cumprir e vai voltar atrás da sua palavra. A gente é humano e a gente pode se arrepender. Aqui diz também que vocês estarão com um pouco de dificuldade de entender a pessoa amada. Entende? E aqui diz que vale a pena você se colocar no lugar da pessoa amada e não se exceder na maneira de julgar. Há oscilações. Tem hora que você está bem, daqui a pouco nem tanto. Há dificuldade também de permanecer com os pensamentos equilibradas. A cada hora, a cada minuto, Capricórnio pensa uma coisa diferente. Há uma possibilidade grande de Capricórnio verificar entre duas pessoas ou entre dois sentimentos. Tem muita gente aqui em um triângulo amoroso de maneira inconsciente. Caminhos abertos, uma mudança de casa, haverá prosperidade no setor financeiro. Eu sinto um certo vazio, um certo... Como que eu posso dizer? É como se houvesse um certo vazio, uma melancolia, onde Capricórnio se sente só. Às vezes está rodeado de pessoas, mas há um vazio que tu não sabe o que seria esse vazio. Sabe quando se tem tudo e não se tem nada? Aqui diz que algum tipo de situação pode te levar a perder a tua fé e abandonar a tua religião. A religião você pode abandonar, Capricórnio, você não pode abandonar Deus. Porque Deus não é religião. Deus é amor próximo, enfim. Deus está em todos nós. Aqui diz também que o dinheiro que você está para receber, esse dinheiro, ele chega aí durante a semana. Vem dinheiro também através de cônjuge. Você vai ter a impressão de que a pessoa amada não fala a verdade, está sempre te escondendo alguma coisa. Isso pode bater uma vibe de insegurança. Alguém da família vai te pedir ajuda, pode ter certeza disso. Você também vai se sentir traída ou traído por uma figura feminina, aonde você não vai entender a postura dessa pessoa. Aqui diz que dentro dos próximos dias a tua ficha vai cair, a venda vai cair dos teus olhos, você vai olhar para alguém como verdadeiramente é. Você pode vir se meter também em uma fofoca, em uma confusão, por alguma coisa que você vai falar sem pensar. Alguém que você tirou da tua vida há algum tempo atrás, essa pessoa estará retornando, veja uma nova aliança no sentido financeiro. Sobre a família, vocês estarão mais próximos da tua vida. Vitória é sobre as dificuldades, tomo cuidado com as amizades. Aqui diz também que vocês estarão bastante preocupados com o diagnóstico que alguém da tua família, Capricórnio, irá receber durante a semana. O setor financeiro aqui diz que teu coração deve ficar em paz. Tudo vai acontecer na hora certa e no momento certo. Vocês conseguirão alcançar equilíbrio e mudança significativa. Fala também sobre você guardar segredo da tua vida. Você não vai expor as tuas conquistas, o que tu planeja, você vai guardar segredo. Vocês estarão também nesse período mais seletivo em relação às tuas amizades. No setor financeiro você terá dificuldades também de fazer algumas vendas, mas as dificuldades elas são passageiras. Tome cuidado também com as reaproximações. Pessoas que você deixou para trás por algum motivo farão questão de se reaproximar de você. Tome muito cuidado. E o mais, um excelente sábado para você. Que o Papai do Céu te abençoe e te abençoe muito. Até a próxima, queridos.